Fala galera, Thiago Santos aqui com mais uma dica de Profit. Pessoal, dessa vez com uma dica bem simples, tá? Vou estar inserindo o livro visual aqui no gráfico, tá? Que é uma representação gráfica do livro de ofertas. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito, vou aqui, ó, inserir livro visual. Se eu posicionar o cursor do mouse sobre qualquer barra e clicar com o botão direito, eu vou conseguir ter acesso às propriedades do livro visual, onde eu posso, por exemplo, trocar a coloração. Uma coloração que eu esteja mais habituado, que for da minha preferência, tá? Então deu ok, vocês podem ver que já modificou a coloração. Galera, para vídeos como esse e outras dicas de Profit, acompanhe nosso canal no YouTube, ative o sininho das notificações e aqui também pelo nosso canal do Instagram. Qualquer dúvida é só deixar direct que a gente está gravando algum vídeo e está enviando respostas para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus!